Presidente, Davi, colegas senadores, colegas senadoras, eu queria retratar nesse momento aqui, senador Davi, presidente, a grande satisfação de perceber a maturidade de todos nessa construção coletiva de uma mesa diretora harmônica. Foi um exercício de paciência de V. Exª, um exercício de humildade, que após tudo o que aconteceu no final de semana, com quebras de paradigma, com algumas colocações mais calorosas de ambos os lados, a construção de um momento de paz aqui no Senado Federal. Nós vamos ter muito trabalho, muito trabalho, nesse momento, dispostos todos aqui a trabalhar. Agora tem uma coisa muito importante, presidente, que eu queria colocar para a V. Exª que é o seu desafio de aproximar a população brasileira dessa casa. Essa aproximação o senhor vai fazer trazendo para casa uma economicidade. importante, eu estou entrando agora aqui no Senado e vejo uma estrutura gigantesca que nós temos aqui. A população, ela precisa ter cada vez mais uma transparência dos custos projetos dessa casa. Então, eu tenho muita fé que os nobres colegas que vão estar nesse desafio, junto com V. Exª, para dirigir essa casa, que façam um estudo, façam um processo de reinvenção do Senado Federal para que ele fique mais leve. Isso é muito importante para que a gente possa trazer de volta a população, porque nós vamos ficar no mesmo nível da população brasileira que está confiando em nós para uma igualdade nesse momento. Eu queria encerrar desejando a todos da mesa, vamos concluir já a votação, desejar a V. Exª uma grande gestão, pedindo a Deus que lhe abençoe, porque nós sabemos que a guerra, ela não é entre os homens, ela não é uma guerra material, é uma guerra sobretudo espiritual. Então, desejar tudo de bom, que o senhor se mantenha sereno, tranquilo e o povo brasileiro continue acreditando nessa casa vai depender muito de sua liderança, de sua justiça, de sua serenidade nessa gestão. Deus abençoe. Muito obrigado.